Minha, né? Gostei. Não, tem que ser. Ô, mas eu pago... 90 reais 30 mega. É a internet aqui em casa estrala. Porque a vida é sofrida. Ainda tem internet ruim? Ah, que sensação boa. Ô, 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 atira, atira, caralho. Aê, caralho, que turbão, hein? Esse aí, cara, esse aí, cara, zene. É o turbo do século. Que granada foi essa? Esse cara levou três caras. Ah, mano, nem dá. Aí! Gente, por favor, não gostava mesmo de você. Agora foi o centro. Agora foi o centro. Ah, gente. Ah, para mano, sai daqui ó, ae, mata eles, vai time, atira caralho, vai porra, todo mundo no corredor, vocês tem que estar atentos, vocês não estão vendo o mapa, dava para ter matado todo mundo. Ah, desliguei esse turbo aí de novo, se fuder, já me voviado, duas coisas eu tinha que acabar nesse jogo, lag, controle e turbo, quando acabar o lag, controle e turbo esse jogo vai ter tanto jogador, tanto player, que não vai nem animando, servidor não vai aguentar, boa sofia, até mais imbecil você quer ser bom, aprende comigo, você está fora presente meu para você, morreu isso é o que eu chamo de diversão cortei você da matéria o que que você deu jogou muito nossa, que mentira, essa granada nem estava perto, mano. isso foi só um rascunho deixa ele vir, fica parado ae você? é ae 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 Tem muita ruim Quero ver os piratinhos como vocês E aí O que é? O que é? Apeu tem! Apeu o cara! Ficou! Vai! Vai, Tim! Ah, que mentira! Ae, segura um pouco, segura um pouco. Deixa eles virem, vamos segurar essa vantagem, é boa ela! Pronta pra outra! Aqui! Aqui é Edu, caralho! Respeita meu link! Acho que nóis gela pra cês! Mas aí, maior turban você, hein, Karazani! Caralho, maior turban! Parabéns, esse controle aí valeu a pena! Tchau, tchau!